Vou mostrar pra vocês como que é um ovo, a la Zezé. Né, Zezé? Primeiro esquenta bastante a gordura, que é azeite, mas pode ser o óleo também, né? Pode ser óleo. Esquenta... Não, mas eu... Dizem que o azeite é melhor. É mais saudável. Mas só que essa aqui tá amassada. A frigideira retinha fica melhor. É. A Graia já colocou na lista pra comprar mais frigideira. Com o tempo vai amassando. A situação aqui tá meia russa. Tá meia precária. Ó, a gordura tá quente. Não, eu põe ovo aqui. Quando começa a ser uma fumacinha aqui, eu põe ovo, porque aí ele tosta. Ah, é o momento certo, então é quando sai a fumaça. Vamos lá. Dá uma fumacinha aqui, viu? Ó, aham. Olha isso que eu põe ovo. Devagarzinho, pra não... Pra a gema não quebrar. Sal. Aí você... Nossa, eu não tava filmando. Não, não é a metade pra... Nossa, não acredita. A metade pra frente eu parei de filmar aqui e não vi. Eu tô aqui achando que tá filmando, mas deu certo. Ó. Fala a intenção aí do ovo, que eu não peguei. A beiradinha fica... Tostadinha, bem sequinha. E o meio... Molinha. Aí você fura ele. A gema molinha. E vira realmente. Pronto, não precisa de mais nada. Eu não peguei a receita inteira porque eu achei que tava filmando, mas não tava. Mas fica muito bom. Ele vai jogando a gordura em cima, pra ficar cozidinho. É, não fica cruz, ó. Fica cozidinho. E o resultado do ovo, ele fica assim, ó, molinho. Vai colocar junto com o sanduíche. Muito gostoso. Pra quem gosta de ovo mole igual a gente. Não tem arroz, mas tem um pão. Top. Top. Pão. Mas é pão... Como é que fala? Esse aqui é o pão de forma. Não. Integral. Ah, integral? Integral. Vê se ficou bom, vai. Vamos ver. Faz igual a Ana Maria Braga. Gracilha, cheirando óleo. Ah, ficou bom. Ficou bom. Estamos aqui analisando o céu. O céu e a terra. Não dá pra ver nada, mas o resultado é o seguinte. Ai, fica no fim. Eu quero não comer. 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 Obrigado.